E a Belchivuco Vucu já está no Jornal da Zimbo e vai ser entrevistado por Amílcar Xavier, que está no Estúdio 2. Para lá vamos, Amílcar Xavier, muito boa noite. Vamos à entrevista com o líder do Praja Servir Angola. Boa noite. Boa noite, Amor Ajaros. Boa noite, caros telespectadores da TV Zimbo. E vou rapidamente e diretamente, aliás, à questão. Como é que soube deste facto? Bom, nós estivemos a escutar o telejornal da TPA e fomos surpreendidos por declarações brutais do Sr. Juvenis Paulo, que dava a entender que o Praja tinha sido inviabilizado, tinha sido chumbado. Não é por norma esse o procedimento do Tribunal Constitucional. Eu dava conta que o plenário do Tribunal Constitucional rejeitou o recurso obtido pelo Praja. O recurso estava a ser feito por advogados. A Secretaria-Geral normalmente convoca ou os advogados ou a parte interessante vão lá e recebem o documento. Agora, é a primeira vez que ouvimos na TPA o Sr. Juvenis Paulo diretamente dizer foi chumbado. Sem nenhum documento, sem nada. Nós procuramos, de forma responsável, contactar a Secretaria-Geral do Tribunal Constitucional. E eles nos disseram, o Secretário-Geral do Tribunal Constitucional, o Dr. António Calado, disse-nos que eles também tinham sido surpreendidos. Não tinham conhecimento e o Tribunal Constitucional não tinha nenhum documento sobre o processo. Até porque o plenário dos juízes ainda nem sequer tinha reunido. Portanto, é tudo ilegal, é tudo abuso do poder. E para mim, a questão... Nós estamos a falar do diretor do gabinete de partidos políticos do Tribunal Constitucional. Na primeira fase do Tribunal Constitucional, em que a prerrogativa é direta do presidente do Tribunal, o processo está com o gabinete dos partidos políticos. Isso é a primeira e a segunda fase, a fase do suprimento. Agora estamos na fase de recursos. Já não tem nada a ver com o gabinete dos partidos políticos. Tem a ver com a Secretaria Judicial do Tribunal e o plenário. O Sr. Juvenis já não tem mais competências nessa matéria. Quem tem competências nessa matéria são os dez juízes e, por outro lado, a Secretaria-Geral. Mas, doutora, é o sujeito desta informação que sublinha com o plenário do Tribunal Constitucional... É abuso do poder, infantilismo. E nós pensávamos que o tempo das ordens superiores tinha passado. Ela recebeu a ordem superior de certeza para comunicar a decisão que o partido, a liderança do partido MPLA quer aos juízes e procurou condicionar. Porque, mais tarde, soubemos, ainda hoje à tarde, que rapidamente está a ser convocado o plenário para amanhã de manhã. Onde é que obtemos essa informação? Na Secretaria-Geral do Tribunal Constitucional. Sim, senhor. Nós procuramos tratar tudo oficialmente, não é verdade? E essa intenção de fazer a notícia hoje, antes da reunião do plenário, visa exatamente influenciar, condicionar os juízes do plenário para a decisão de acordo com a vontade do partido. E, para mim, isso não tem muito a ver com o Abelo, com as pessoas que estão com o Chivucovúco. São as nossas instituições da República. A nossa credibilidade, a nossa seriedade. Queremos mesmo fazer reformas em um Estado de Direito? Ou, afinal, estamos aos poucos a recuar para autoritarismo? Porque é assim que as coisas acontecem. Mas, doutor, o que agora a Comissão Estalhadora do Prajá Servir Angola vai fazer depois deste terceiro chumbo do Tribunal Constitucional? Não é chumbo, porque ainda não fomos notificados. E o Tribunal não tem conhecimento. É o que nos transmitiram. Não tem conhecimento. Nós vamos esperar com serenidade. Até porque os juízes são pessoas sérias. Devem ser tratados com respeito... A senhora Abelo Chivucovúco sublinha, na sua nota de hoje, e, aliás, a própria agência noticiosa, Lusa, depois da entrevista concedida à TPA, cita a Juvenis Paulo como tendo dito que há insuficiência de assinaturas para a legalização do Prajá Servir Angola. Quando está em processo de recurso, são os juízes que deliberam. E os juízes ainda não reuniram. Mas tem informação que o plenário sorriu na manhã? Essa é a informação que temos. Nós, na semana passada, ou por outro lado, há 15 dias, no dia 1 deste mês, os advogados contratados pelo Prajá fizeram um requerimento. Um requerimento para que fosse avaliada se a juíza, a doutora Vitória Isata, tem idoneidade suficiente para conduzir e ser relatora, porque ela foi condecorada na sede do MPLA, sendo juíza. Os juízes são apartidários. Como é que o juiz vai ser condecorado? Esse abuso... Antes tinha exercido funções no comitê... Tinha exercido, mas a partir do momento que a juíza já não vai no partido. Imagina que tivesse ido na sede da UNITA. O que é que teriam dito? E nós, então, fizemos um processo. E na semana passada, dia 17, o tribunal, através da Secretaria Judicial, mandou-lhes uma nota a dizer, primeiro, que achavam que o fato de ela ter ido ao partido numa cerimônia de condecoração não diminuía a identidade e a idoneidade dela, por isso continuava relatora. Segundo, também comunicaram-nos, e nota feita pelo juiz-presidente, comunicaram-nos que os juízes do plenário iriam ter em consideração o fato de mais de 4 mil e tal assinaturas tenham sido verificadas pelos notários. A documentação do tribunal que recebemos na última quinta-feira da semana passada. E também nos comunicavam que, tendo havido essa suspensão, enquanto estavam a tratar da idoneidade e recondução da editora Vitória Exata como relatória do processo, o prazo ia ser dilatado por mais 15 dias, porque o plenário nunca tinha reunido. Até a semana passada. Mas o ministro falou que o senhor apresentou assinaturas recolhidas em 2019. Significa, a primeira fase do processo foi em 2019. Assinaturas de 2019. A segunda fase do processo foi em 2020. Assinaturas de 2020. Mas para o recurso, não vão só as assinaturas de 2020. Vão as 32 mil, o pacote todo, para ser avaliado. E fica a saber que, neste momento, a própria relatora ainda não fez o documento para entregar os outros juízes. A relatora tinha que fazer primeiro o documento, porque a relatora só voltou a ser indicada na semana passada. Quem não deu essa informação? O tribunal tem escrito. É escrito. É um documento que recebemos do tribunal na semana passada. E nós aceitamos a recondução da relatora. Não fez ainda o trabalho. Nem distribuiu o relatório dela aos outros juízes. Vão reunir como? E mesmo quando o plenário reúne, depois de receberem o relatório da relatora, estudam e depois vão ao plenário, discutem. E depois, no acórdão, têm que ver as posições de cada um dos juízes. Se não tiverem unanimidade, têm que votar. E depois tudo isso vem no acórdão. Não existe. Não existe. Então, agora, questionem as suas expectativas. Significa, eu tenho pena, é do nosso país, tenho pena das entidades que nós pensávamos que pudemos trabalhar juntos e fazer reformas profundas, para termos democracia neste país, para termos o Estado de Direito, transparência, seriedade, termos ambição para Angola. Mas sinto que tudo isso, talvez, é só teatro. É só teatro. Porque o que fizeram isso foi muito feio. Primeiro, desvalorizaram as administrações municipais, já no ano passado. Este ano, desvalorizaram os notários do nosso país. Neste momento, fizeram declarações antes do próprio tribunal ter os documentos. Até porque o tribunal, as decisões do tribunal, não são anunciadas em conferências de imprensa. Há entrevistas por um funcionário qualquer, pequenito aí, um jovem. Ele não é um funcionário qualquer. É o diretor dos partidos políticos, do gabinete. Nem sequer é juiz. Nem sequer é juiz. Mas tem responsabilidades. E os que decidem são os juízes. E são dez do plenário. E nós mandamos o processo para cada um dos juízes, ele próprio aferir. Nós mandamos pendrivers, com as oito mil e tal, assinaturas todas ali. Mas ele fala em nome do plenário do tribunal constitucional. Ele não pode... Fica a dizer que o plenário reuniu. O diretor dos partidos políticos não pode falar em nome do plenário. Quem fala em nome do plenário é o secretário-geral judicial. Ele é um funcionário que trabalha diretamente... Como? Vai recorrer. Significa, oficialmente nós não temos ainda nenhuma decisão. O tribunal não nos deu acordão nenhum. Ouvimos a entrevista de um indivíduo irresponsável. Foi a entrevista. Nós temos é que ter fé que os juízes vão representar bem aquilo que têm que representar. E faz só o mérito... A entrevista que o senhor procedeu aqui a TV Zimbo acreditava que o seu partido, a sua força política iria ser legalizada. Se as nossas instituições fossem sérias. As assinaturas que apresentávamos até dava para legalizar três partidos. Se fossem sérias as nossas instituições. Se a nossa vontade fosse erguer em Angola um Estado de Direito. Na verdade, um Estado Democrático. Isso teria sido fácil. Mas, doutor, em terceira rejeição do Tribunal Constitucional, pergunto-lhe se tem a documentação em ordem. Completamente. Os documentos estão conformes. Tenho dúvida se alguma vez houve um processo de delegacia do Partido Comunicado. Os bilhetes de identidade. Completamente. Reconhecido pelos notários. O notário vai reconhecer uma assinatura que não está conforme. Quantas assinaturas recolheu? O total recolhemos 32 mil assinaturas em dois processos. O processo inicial e o processo secundário. Na fase de recurso, não se recolhem novas assinaturas. É só avaliação do processo já existente. Aqui, a questão principal é. O senhor Juvenes Paulo não tem competências para anunciar. Os anúncios são feitos com acordão. E o Tribunal, a Secretaria Judicial, notifica ou os advogados, ou os interessados, que vão lá e recebem o acordo. A informação que o Dr. Abel tem é que o plenário só vai reunir amanhã. O plenário vai reunir amanhã. Quinta-feira. A primeira reunião do plenário é amanhã. Porque até a semana passada... Amanhã, 23 de julho. Amanhã, 23 de julho. Porque até a semana passada, na nota que nós recebemos do Tribunal, só a semana passada é que voltaram a reinstituir a relatora do processo. E tinha que ter tempo para fazer. Nunca houve reunião do plenário sobre o assunto. A maneira leviana como se trata o país e as coisas. É essa a pena que eu tenho. Não é o Abel. É o país. Quem está nas rédeas do país, pense assim. Pense país. Não pense em indivíduo. Dr. Abel Chivucovoco, obrigado por ter vindo ao Jornal da Zimbo. Muito obrigado. Temos de ter fé que vamos fazer o melhor possível para construirmos o nosso país. E é preciso que se saiba. Como para já ou sem para já, nós estaremos presentes na vida política de Angola em 2022. Abel Chivucovoco, na primeira pessoa, aqui no Jornal da Zimbo, hoje, quarta-feira, 22 de julho de 2020. Boa noite.